Querida Daquela morena que foi embora e não voltou mais Estação da Lua, que saudade atrona Eu já não aguardejo, não sinto que as vejo, não ouço tua voz Passaste pela roleta, desceste a escadaria Vou como borboleta, em meu coração sofria Estação da Lua, que saudade me traz Daquela morena que foi embora e não voltou mais Estação da Lua, que saudade atrona Eu já não aguardejo, não sinto que as vejo, não ouço tua voz Enfeitaste a plataforma com expressiva beleza Porém chegou o subúrbio e levou minha princesa Estação da Lua, que saudade me traz Daquela morena que foi embora e não voltou mais Estação da Lua, que saudade atrona Eu já não aguardejo, não sinto que as vejo, não ouço tua voz Estação da Lua, que saudade atrona Eu já não aguardejo, não sinto que as vejo, não sinto que as vejo, não ouço tua voz